Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Eu hoje estou muito animada, tá? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje é muito especial porque foi um vídeo Que vocês pediram muito E que eu estou aqui para fazer para tentar ajudar-vos Bom, no vídeo de hoje eu vou dar-vos então 5, calma isto é 10 A pessoa é tão boa à matemática Hoje estou aqui para dar-vos 5 dicas Para começar, para começarmos, não é? Porque eu também Para começarmos o ano letivo, o ano escolar Da melhor maneira Então sem mais demoras, vamos lá Bom, houve muita gente mesmo que pediu para este fazer Para este fazer o meu vídeo Houve muita gente que pediu para eu fazer este vídeo E quem era eu sem vocês, não é? Então eu decidi fazer Também porque eu estou a precisar destas dicas, tá? Por isso eu vou dar aqui automotivação E acabei de descobrir que tinha a breguilha dos calções aberta Sempre tão cuidadosa Mas antes de começarmos o vídeo Eu quero dar-vos aqui um avisinho Se quer isto paraquedas aqui no meu canal O meu nome é Zara Martina Eu tenho 15 anos embora, não pareça E eu vou para o décimo ano E tenho estado a gravar aqui vários vídeos de material escolar Por isso não te esqueças já de te inscrever E de desver os outros vídeos Que estão aqui a aparecer Eu tenho montes de vídeos Por isso vai lá ver Não te esqueças também de deixar o teu like Porque é muito importante para a divulgação do canal E não te esqueças também de comentar o vídeo, tá? Porque eu adoro quando vocês comentam os vídeos Adoro mesmo Adoro conversar convosco Adoro, 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 adoro E se gostares do canal Não te esqueças de partilhar com os teus amigos, tá? É muito importante Eu estou muito feliz E esta família não para de crescer Bom, e sem mais moras Vamos lá Assim, a primeira dica que eu tenho para dar é Opa, eu sei que é difícil Até para mim é muito difícil Mas nós nas férias Costumamos sempre deitar-nos muito tarde, não é? Ficarmos acordados até às 3 da manhã 2 da manhã Opa, estamos de férias, não é? E nós queremos aproveitar E eu falo disso Porque eu sou uma dessas pessoas Que adoro Eu adoro ficar acordada até tarde Mesmo Eu gosto de deitar tarde É mesmo da minha pessoa Mas em dias de escola não pode ser Então eu faço uma coisa todos os anos E estou agora a dar-vos aqui A dizer-vos aqui como dica que é Mais ou menos uma semana antes da escola começar Até é melhor vocês fazerem um pouco antes Mas este dia eu estou fazendo uma semana Uma semana antes da escola começar Irmos deitando cada vez um pouco mais cedo, percebem? Imaginem que eu Deitava mais 2 e meia da manhã Por exemplo Nas férias, não é? Um dia deito mais 2 e um quarto Outro dia deito mais 2 Outro dia E assim quando a escola começar Já não estou por exemplo A deitar às 11 e meia Que é o meu máximo mesmo Eu não consigo deitar mais cedo Não dá Eu não consigo deitar mais cedo Do que com 11 e meia Isso é que eu este ano Vou tentar acordar às 6 e meia da manhã Para apanhar o autocarro, não é? Que maravilha Por isso Uma das dicas É tentares deitar-te mais cedo, tá? Porque quando nós dormimos Não é um número de horas Bom Mais ou menos 8 horas Nós no dia a seguir Vamos aproveitar muito bem Vamos aproveitar o dia a seguir Muito melhor Vamos estar muito mais dispostos E assim, vamos estar no dia seguinte Muito melhor dispostos Ok, não sei se isto diz assim Mas vamos estar muito mais felizes E vamos estar mais focados Nas aulas E mesmo na própria vida, tá? Por isso Tente deitar-se um pedacinho mais cedo Eu sei que é muito difícil Bom, a minha segunda dica é Tenta arranjar material escolar que tu gostes Opa, não tem que ser material escolar caro Não tem que ser material caro Eu falo por mim mesma Há montes, montanhas Material escolar barato e incrível É muito importante tu gostares De ter material escolar Porque assim, quando tu fores estudar Vais ter gosto Vais sentir prazer Quando estiveres a estudar Porque imagina Tu estás a estudar num caderno Que tu não gostas Ou estás a escrever com caneta Que tu não gostas Aquilo vai ser um frete para ti Só vais estar a fazer aquilo por fazer Por isso Tenta arranjar material escolar que tu gostes Assim, imagina Tu gostas de um caderno E ele é muito caro Não tens possibilidade de o comprar É pá, compra um caderno mais barato E tenta personalizá-lo Eu faço muito isso Eu adoro comprar cadernos Assim lisinhos E personalizá-lo Colar a toco antes Desenhar Tenta arranjar material escolar Que tu gostes Porque vais sentir-te muito melhor Depois, quando estiveres nas aulas Ou mesmo antes da escola começar Vais estar sempre entusiasmada A ir ver o meu material escolar Eu estou sempre, sempre a fazer isso Não passa um dia Que eu vá ali ao saco de material escolar E ir ver Ah, já agora Se vocês ainda não viram O meu vídeo do material escolar Vai estar aqui nos cards Se vai, iam lá ver Ah, já agora Quero mostrar-vos isto aqui Ai, meu Deus Eu passei-me quando vi isto É um kit de 40 Quarenta Quatrocentos atocolantes De Miraculous Lady Pai, ai meu Deus Porque quem não sabe Eu amo muito esta série E olhem Ah, são quatrocentos atocolantes Eu estou louca Por um pouco colá-los No meu caderno agora Ah Bom, vamos lá Bom, a minha terceira Terceira dica É um pouco seguinte Esta dica aqui Não é só para vocês Meninas Raparigas Miúdas Mulheres Vocês Rapazes Meninos Homens Eu não sei Isto vocês também Podem fazer perfeitamente Tá? Esqueçam essa coisa Os estereótipos Acho que é assim que se diz Assim, a terceira dica Que eu tenho aqui para dar-vos é Vocês sabem que nas férias Nós estamos sempre Na praia Na piscina E a nossa pele No final das férias Está sempre muito Porquê? Porque nós estivemos na praia Com a água salgada E com o sol E com a água da piscina E com o cloro E com mais sol E no fim das férias Nossa pele está sempre muito Coitada, não é? Então eu estou aqui A sugerir-vos Para vocês Experimentarem fazer Uma máscara Na pele À pele Não sei Assim Há milhões 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 Mesmo Há várias opções De máscaras Na internet Caseiras Super fáceis E super boas Que vocês podem fazer Eu inclusive Fiz uma de abacate E banana E eu confesso Estava com medo De apanhar uma alergia desgraçada Mas não Correu super bem E agora A minha pele Está muito melhor Por isso experimentem Eu fiz essa de abacate E banana Vocês podem fazer O que vocês quiserem Há montes Há uma só Para hidratar a pele Há outra só Para tirar cravos Experimentem Que vocês vão relaxar E depois vão sentir-se Muito melhor Com vocês mesmos Então pessoal Eu vou agora Fazer a minha máscara Talvez eu fique sem pele Talvez eu fique sem cara Mas vamos lá Temos que ser positivos Não é? Olhem só Já tenho aqui O meu abacate Adeus A minha banana E olha Tenho aqui a chave Olhem só Que fofinha Vamos prender o cabelo Vocês não têm que ser Estou com medo Desgraçada De apanhar uma alergia Vocês nem sabem Mas vamos lá Não é? Para darmos uma relaxada A nossa pele Depois dessas férias E a minha mão Ficou presa Vamos lá Então pessoal Eu já tenho isto aqui pronto Eu vou pôr na minha cara Agora Vamos ver Vamos ver Lá no vídeo Que eu vi Ela disse Para eu não pôr Para não pôr-nos Ao pé dos olhos Vamos comentar Então pessoal Cá estou Eu olhem Linda e maravilhosa Tipo olha Eu logo Um jantar de gala Uma coisa assim Estão a ver Esta maquilhagem Ótima Para sair à noite Então eu já fuz Já puse a máscara Meu Deus Já viram O que é Vocês estarem a lavar a cara Uma coisa assim E estarem a olhar Para o espelho De repente Meu Deus Que medo Eu estou com medo De mim própria Assim Eu vi Que depois Era para estarmos com isto Mais ou menos 20 minutos Na cara Vamos ver Ah Para que se está a perguntar Para que é que serve Esta máscara É Ai Vocês podem fazer também E rapaz Vocês façam também Não tem nada a ver Com estas coisas Esta máscara Porque Pelo que eu vi Na internet Meu Deus Está a apanhar Uma sobrancelha E eu vou ficar careca Da sobrancelha Esta máscara Serve para hidratar Para cuidar E é isso Eles disseram Que era uma máscara Muito boa Para quando a nossa pele Está estragada Do verão Dar um tratamento E é a primeira vez Que eu estou fazendo Uma coisa destas Por isso agora Vou tentar ficar 20 minutos com ela E está tudo caindo Meu Deus Eu posso sujar a casa toda Eu vou fazer um instastory Assim Só para ver o que vocês vão dizer Ai meu Deus Olha tipo assim E é assim que se traumatiza Uma criancinha inocente Gonçalo Ajuda-me Um óculos Perrou-me para a cara Então Gonçalo Acabei agora mesmo De tirar a máscara E meu Deus Eu estou parva Porque isto funciona mesmo Vocês não conseguem sentir Não é? Mas a minha pele está Muito, muito, muito suave Está mesmo suave Parece um rabinho de um bebê Está mesmo suave Suave, suave Eu até pareci Que tinha uns bicos Aqui na testa Até parece que já não os sinto Funcionou mesmo Bom, a próxima dica Que eu tenho que ir para vos dar É comece o ano motivado É pá, eu sei E eu própria confesso Que não estou com muita vontade De ir para as aulas Ó pá, é verdade Que eu preferia muito mais Ficar em casa A ver episódios Do Once Upon a Time Mas não pode ser Não é? Por isso Ó pá, temos que ir para a escola Já que temos que ir para a escola Não vamos torná-la Numa coisa má Vamos tentar começar a escola Começar o ano Motivados Com vontades Entusiasmados Olha, é uma coisa Que me ajuda muito A ficar motivada É ver vídeos Por isso Vaiam ver os meus vídeos Que eu tenho aqui no meu canal E vaiam também ver outros vídeos Que há aqui no Youtube Porque para mim Ver vídeos de regressos às aulas Motiva muito E faz com que eu fico Muito mais entusiasmada Por isso Tentem começar o ano motivados E com a visão De que vai decorrer tudo bem Porque isso faz logo a diferença Porque se nós começarmos o ano Mal dispostos Assim Ai, que a mulher Estar em casa Isso vai só fazer mal Tentei ser otimistas E tentei começar As coisas bem Bom E a minha quinta E última dica É muito importante Que é o seguinte Acredita em ti próprio E não estejas nervoso Opa, esta dica É mais para quem vai mudar de escola Como eu Que para uma escola nova Não conheço praticamente ninguém Também para quem não vai É para toda a gente Se tu estás nervoso Sei lá Se aconteceu alguma coisa No teu ano passado E agora estás com medo De voltar à escola Ou se vais mesmo para uma escola nova E estás nervoso Esquece os nervos E só vai te fazer pior Vai descontraído Não vale a pena estar com nervos Porque os nervos Só vão piorar a situação Se tu vais para uma escola nova Tens que ir feliz Motivado Como eu disse ainda agora E tens que ir com o pensamento Que vai correr tudo bem Que vais conhecer pessoas incríveis E mesmo que isso não acontecer Ao início Se te sentires um pouco à parte Esquece isso Um dia vais encontrar o teu lugar E se estás nervoso Com medo Não vale a pena A sério Se fores uma pessoa tímida Ou sei lá Se alguém se meter contigo Por alguma razão Porque sim Vais sempre encontrar Alguma pessoa Que não vai gostar de ti Opa Se alguém goza contigo Se alguém está te a chatear Porque tu és novo na escola Ou mesmo se não fores novo na escola Ignora, tá? Essa gente alimenta-se Do teu medo E da tua tristeza Simplesmente ignora Gozam contigo Tu agitas o cabelo Mostras como és maravilhoso E deixas estar a falar sozinhos Porque essas pessoas Só querem que tu te sintas mal E tu só tens que mostrar Completamente o contrário E se for para um lado mais Pronto Um lado pior Sei lá Se eles praticarem bullying contigo Ou assim Só tens que falar com os teus pais Ou a pessoa que cuide de ti E vais ver Que vai resolver-se tudo Tu não tens de ter medo De outras pessoas Nada Nem ter medo da escola Nem de professores Só tens de sentir-te bem Contigo Próprio E ver sempre as coisas De uma maneira positiva Ver as coisas boas Que tens na vida E tentar sempre melhorar Então pessoal Foi estas as minhas dicas Para começar bem O ano letivo Eu estou aqui a dizer estas coisas Mas eu estou aqui A dar-me automotivação também Espero que tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais No meu Instagram Que é o Isara.Oficial Eu lá posto várias fotografias E gosto muito de falar com vocês Por lá Por isso sigam lá É o Isara.Oficial O que é que eu ia dizer mais Não se esqueçam de partilhar o vídeo Para vocês Espalhar o entusiasmo Pelos vossos amigos Que inscrevam-se aqui no canal E foi isso Desejo um ótimo Regresso às aulas Para vocês E não se esqueçam de ir ver Os meus outros vídeos De regresso às aulas Para terem aquela motivação E foi isso Um beijo para vocês E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho